Fala, gente! E aí, galera! Hoje, um grande amigo meu, Paulo Porto. Esse cara começou praticamente junto. A gente começou junto. Começamos junto praticamente, né? Acho que você tinha o quê? Um ano antes? Por aí, na época de 90, nos anos 90, mais ou menos. Foi isso aí mesmo. Esse aqui é o Paulinho Porto, um grande dublador, um puta ator, um diretor de dublagem maravilhoso, gente boa demais, já fiz comercial pra caralho, trabalhou... Bom, conta aí um pouco, por favor. Transitei por tudo quanto é canto. Fiz televisão, fiz cinema, fiz teatro, dublei, fiz locução, fiz reportagem, jornalismo, passei por todos os lados da televisão, do lado da comunicação, por onde deu pra trabalhar, né, Caçor? Mas o ambiente da dublagem é o mais gostoso. O companheiro lá, o bom... Siga bem caminhoneiro. Siga bem caminhoneiro, olha aí. Bom dia com a Olga Bongiovanni, dia a dia. Dia a dia. Esporte na cultura. Foi um juiz maravilhoso num comercial, lembra? Daquele comercial que foi puta do caralho. Também, também, é verdade. Agora tô de volta com o Habib, com o Regatsu. E, enfim, a Regatsu, sempre arregaçando. Arregaçando. Sempre arregaçando. Arregaçando, o bom do lado ruim também, né, Caçor? Também. Por que não faz tudo tão certinho assim? O Paulo Porto fez um grande trabalho comigo. Lá atrás, o Mr. Bump, comi a meia, lembra daqui? Ah, eu continuo comendo a meia. A situação tá tão feia, meu amigo, que põe a meia que sou eu como. A situação tá preta. E eu fazia o Squinch, então. Lembra? O Caçor Lé, uma vez, inclusive, ficou doente. É. Numa das cenas, numa da época que a gente tava gravando. Na Alamo, a querida Alamo. Alamo, Michael Stoy, todo o pessoal que transitou pra essa casa maravilhosa. E ele tinha, ele fazia o Squishman, que fazia, como é que era a voz? Squinchin' Tom. Squinchin' Tom. Ah, meu sopão! Mr. Bump! Ah, e eu fazia o Bump! O cara meio zoado, o cara meio doidão. Mas era legal. Eu acho que esse que é legal da dublagem, viu, Caçor Lé? Esses momentos que a gente vive dentro do estúdio, gravando, vivendo esses personagens, que a gente depois leva no coração, no carinho. No coração. Trabalha. Trabalho maravilhoso. Marco Pierre White, lembra? Marco Pierre White. A gente sofreu pra caralho. Briguei com ele o tempo todo, mas foi do caralho. Isso faz parte, isso faz parte também. Show de bola. O pessoal entrando, o pessoal da cobrança. É, o pessoal da cobrança. É, o pessoal da cobrança. Já vai, já vai. É isso aí, manda um beijão pros nossos fãs queridos, maravilhosos. Galera, continuem incentivando o nosso trabalho, dando esse apoio pra gente, porque a gente vive desse carinho, a gente vive dessa atenção e a gente vive pra vocês, fazendo esse trabalho escondido aqui no estúdio, mas que é... Solitário, mas ao mesmo tempo é gratificante porque a gente sabe que você tá aí do outro lado curtindo o que a gente faz, não é, Cassio? É isso aí. Tá, me dá aqui um beijo. Meu Deus do céu!